O capítulo 263 de Jujutsu Kaisen pode ter revelado como que o Sukuna vai ser derrotado, qual vai ser o fim do Sukuna quando o mangá acabar, e como o maior vilão da obra vai ressurgir, ainda mais levando em consideração que o Tengen está com o Sukuna. A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. O capítulo começa com a explosão da expansão de domínio do Yuta barra Gojo, explodida por ele mesmo quando ele liberou seu vazio roxo, e aqui o Sukuna saiu com poucos arranhões, não foi muita coisa, não foi um dano digno de ter recebido um roxo bem na cara, ou não ter conseguido se mover para escapar desse roxo. A desculpa que é dada no mangá é que o Yuta ainda não está acostumado com seu corpo, e por isso, o seu vazio roxo não alcançou o potencial máximo. Mas esse aqui nem é o problema do capítulo, porque o Sukuna já conseguiu sair meio que ileso de dois vazios roxos do próprio Gojo, no início da luta e no final dela. Então isso não é muito problema. Com o Sukuna debilitado, os três feiticeiros vão para cima dele com tudo para acabar com sua raça. Mas nesse momento, o Yuta cai, o Yuta barra Gojo cai no chão, seu corpo meio que para de funcionar. Ele percebe que tanto a técnica do Gojo quanto a técnica do Kenjaku estão desgastadas, e aí ele não sabe o truque que o Kenjaku usava para mesmo depois de uma expansão de domínio, ele continuar controlando seu corpo. Mas aparentemente, o Yuta não vai morrer aqui. Ele só vai ter que recuperar a sua energia para que ele possa controlar o seu corpo. Ou vai ter que descobrir um truque para que ele possa mexer ou se movimentar sem ter sua energia reestabelecida. Um outro ponto que é dito aqui é que o Yuta perdeu a sua técnica amaldiçoada de cópia, já que a Rika não está habitando esse novo corpo que é o corpo do Gojo. Ela continuou lá com o corpo antigo do Yuta. Então ele perdeu aquela técnica amaldiçoada. Agora ele só tem a do Kenjaku e a do Gojo. Com isso, o Aoi todo fica distraído, ele perde a concentração na batalha, e o Sukuna aproveita essa oportunidade para lançar um Black Flash nele, que acerta em cheio, e até quebra sua ferramenta amaldiçoada, ou a que ele está utilizando para conseguir utilizar sua técnica Buggy Ugi. Ele até percebeu que o golpe teria sido ou iria ser lançado, só que ele não teve tempo de reação suficiente para se esquivar, e ele mesmo fala que foi bem lento. Mesmo assim, ele ainda continua utilizando a sua técnica para trocar o Itadori, para fazer com que ele consiga acertar o Sukuna em diversos pontos de diversas maneiras, e atingir ali o Limiá entre as duas almas, tanto a do Megumi quanto a do Sukuna. Enquanto isso, o próprio Itadori continua focando ali na fronteira entre a alma do Sukuna e do Megumi, porque ele ainda não desistiu do seu amigo. Ele continua atacando naquela fronteira para fazer com que as almas se separem e o Sukuna, ou fique mais fácil para o Sukuna sair do corpo do Megumi. Só que dessa vez, quando ele acerta o Sukuna, ele não usa seus golpes, ele usa os seus cortes ou a sua técnica amaldiçoada nessa barreira, e ele usa um voto vinculativo para esse ataque se tornar mais forte, o que atinge o Sukuna com tudo, e faz com que ele cuspa seus dedos. Os mesmos dedos que o Itadori comeu e depois foram todos passados para o Megumi, agora ele está cuspindo de volta. E aí fica a questão, o Sukuna ainda não tinha digerido todo o seu poder, e aí o Itadori está fazendo ele cuspir os dedos de volta, aqueles dedos que ele ainda não digeriu, ou o Itadori com os seus golpes está fazendo com que a alma do Sukuna, ou ele está forçando a alma do Sukuna a voltar a ser dedo, e depois sair do corpo de maneira forçosa ou forçada. Essa é uma interpretação que eu tive quando eu estava vendo aqui esse capítulo. Mas o Sukuna simplesmente engole os seus dedos como se não fosse nada, porque se ele continuar sendo atingido assim, ele vai perder o controle do corpo, e vai acabar perdendo essa batalha. Essa parte do capítulo pode ter nos contado, ou dado spoiler, de como o Sukuna vai ser derrotado. Muita gente se questiona se ele vai ser derrotado pela escada de Jacó, que é o ataque que vai ser lançado no final desse capítulo, mas o Sukuna já tancou, acho que duas escadas de Jacó. E aí muita gente, não, ele vai ser derrotado por um roxo espalhado, que nem foi aquele último ataque do Gojo, que o Sukuna conseguiu se manter de pé. Mas acredito que ele também sairia desse ataque se o Yuta conseguisse lançar. O que eu acredito que vai acontecer, e essa vai ser a forma como o Sukuna vai ser derrotado, é que os golpes do Itadori vão continuar forçando a alma do Sukuna e do Megumi a se separarem. Como a gente viu nesse capítulo, o Itadori não desistiu do seu amigo, mas o Megumi desistiu de viver. A única chance que ele tem de voltar e querer continuar vivendo, é se existe a possibilidade da sua irmã voltar à vida mais uma vez. E essa é uma teoria do meu amigo Tassinho, do meu brother Tassinho lá do canal Zono OP, que pode existir a possibilidade das pessoas que morreram dentro das barreiras voltarem à vida. Mas para que isso aconteça, a assimilação com Tengen tem que acontecer. Então, o Megumi voltaria depois que o Sukuna perdesse o controle do corpo, só para fazer a assimilação com Tengen. Além disso, o Sukuna, ele seria meio que dominado pelo Megumi, assim como aconteceu com o Itadori e o Megumi, é que se tornaria o vilão final de Jujutsu Kaisen. Ele é que pegaria ali o Tengen, faria a assimilação com as pessoas e se tornaria aquele maior inimigo de todos os feiticeiros. Imagina só esse plot onde um dos principais protagonistas, um dos principais mocinhos, ele se torna o maior vilão no final. Tudo isso por seu próprio egoísmo em querer trazer sua irmã de volta. Já pensou nessa possibilidade e ele seria um inimigo mais forte, um inimigo até mais perigoso que o Sukuna, porque ele não tem mais nada a perder, ele nem queria continuar vivendo. Mas após isso, ele pode até adquirir as técnicas do Sukuna, como o Itadori adquiriu, sem contar as 10 sombras que já é sua técnica inata é usual. Imagina só o quão apelão isso não seria e o quão esse plot não seria bom no final da obra. Após ser atingido e engolir os dedos, o Sukuna decide que não vai mais ser atingido pelo Itadori e aí ele vai continuar bem ou vai ficar tudo bem. Por isso, ele vai pra cima do Itadori com tudo. Esse aqui é um momento crucial na batalha, onde o Todô usa sua técnica pela última vez, acredito que seja isso, porque após isso, a sua técnica não vai mais reconhecer aquela ferramenta como parte do seu braço e o Sukuna faz uma aposta arriscada. Quando o Todô toca a sua ferramenta mais uma vez, ele aposta que o Todô não vai trocar, que é só um blefe, é só uma armadilha. Mas acontece que quando o Todô toca a ferramenta amaldiçoada, ele troca sim. Só que essa troca não acontece nem entre ele, nem entre o Sukuna e nem com o Itadori, mas com a Kurosohana, que ela aparece no campo de batalha em cima do Sukuna, já lançando a sua escada de Jacó em cheio no Sukuna. Um pouco antes do capítulo terminar, nós temos um flashback do Iuta com a Kurosohana, onde ele fala que a maior vantagem da sua técnica amaldiçoada de cópia é que existem duas técnicas, a que ele utiliza que é a cópia e a original. Às vezes o seu inimigo não percebe ou não lembra que existe uma técnica original e o usuário dessa técnica pode aparecer no campo de batalha para utilizar ela contra esse inimigo, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Só que um detalhe é que o Sukuna já tinha caído nessa técnica ou nessa tática no capítulo anterior com a fala amaldiçoada do Inumaki e aqui ele caiu de novo com a escada de Jacó da Kurosohana, que inclusive foi o Iuta também que pediu para que ela utilizasse esse ataque como um ataque final, já que depois da batalha Sukuna e Megumi estariam com a sua ligação fraca e seria mais fácil exorcizar o próprio Sukuna. Mas o resultado desse ataque a gente só vai ver duas semanas para frente desse vídeo porque na próxima semana não teremos capítulo. Mas aí eu quero saber as suas opiniões em relação a esse capítulo, gostaram ou não gostaram? O Sukuna é o rei das falácias? Ele é o rei dos votos vinculativos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e vou estar vendo e vou estar dando o coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo dois vídeos de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!